Música 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 Agora vai será? Tomara Agora tem que ir mano, o bagulho aqui ta complicado Só to na expectativa Agora foi Olha lá, agora vai Smoking pro hack É Galera, essas crianças chorando É o Ninho batendo no irmão dele lá do outro lado Pode ter certeza É o Ninho metendo o sarrafo No irmão dele, metendo o pé Sai daqui moleque, sai daqui atentado Eu quero jogar, eu quero jogar Deixa eu ver aqui Vamos lá cara, eu vou de caveira Nem sei como é que joga, mas eu vou de caveira O Ninho ficou quieto aí Você tem o Season Paz, metralha? Eu tenho, eu comprei o Season Paz e acabei não aprendendo nada Eu tenho tudo bagulho aqui, não sei jogar ainda Acho que daqui uns 10 anos eu fico igual 6 Mas você compra... Eu sou ruim pra carai Então se é ruim, eu sou ruim 10 vezes pra carai Eu sei como mais você comprou o dessa temporada agora né É, eu comprei o que tava na promoção lá Eu acho que tava... Proteja as bombas R$100,00 eu acho R$60,00 É, eu acho que era isso O que que eu coloco aqui? Eu coloco... Câmera? Câmera, o que que eu coloco aqui? Caraveira, usa um esmaltinho preto Os inimigos acharam uma bomba, preparados o ataque O que que eu estou saindo? O que eu estou saindo? O que eu estou saindo? O inimigo não encontrou a bomba Granada, câmera... Vamos ver se eu vejo algumas câmeras aí só pra ver qual que é a gravação. Não tem nenhuma câmera conectada, o pessoal desligou tudo Aqui ó, aqui ó Nossa, ninguém reforceu aqui Aonde você fala? Nossa, é pior hein Ah, morri, 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 morri Ó, o cara finalizou, cara Eu vi o cara, mas morri, o cara começou a ver e finalizou Caramba, velho Nossa, foi muito rápido hein Caramba Tá lagando? Tá lagando? Agora não ataca cara, atacar você tá ligado com a galera né Eu vou de capitão porque é de capitão que eu jogo bem, mano É, aprendi com o Ninho Viroleta no ar de um 360 com um salto duplo e uma metranca na cabeça Cadê o Ninho? Tá quieto? O que tá acontecendo com o Ninho? O Ninho Já tá falando mudo É, burro É Tira o mudo aí ô Zeruel Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Ou ele não quer falar no vídeo Não quer dar um custão da voz dele pra nós Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí, nada não mano Aí ó, tá tirando eu defrayo falando sozinho mano Assim que funciona Aí ó, o cara falando no mudo galera Não, não tava não Não tava não, não tava não O drone localizou uma bomba Ixi, a caverna já destruiu meu carrinho Meu Hot Wheels Meu Hot Wheels aqui detonou tudo cara Aí ó, vai lá Vamo lá galera Vamo lá galera Vamo lá galera Bolsonaro, Ninho Vamo lá Já sei até onde é que os cara tá Vamo lá Inimigo da... na parte de fora aqui cara Eu to no embalo do Ninho 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 Você pegou o desativador Não pula cara Que que aconteceu aqui cara O que que aconteceu aqui cara? Onde tava esse cara? Na escada Ninho Na escada Ninho Na escada Ninho Na escada Ninho Caramba O cara é abusado hein Fica ali fora mano Aí sim hein Ai Morreu Droga O desativador não está mais sob sua guarda Eu vi Aí o cara veio pela janela aí Agora só tá o João Vai João Vai João Vai João Ah não Ah mano Caraca velho Olha aí ó Vocês estão vendo né galera Que vai ser fofo hein O ocupado é o Ninho O Ninho tá arrumando nada O Ninho tá... ah lá O cara ainda gira ainda lá Dá o girinho da garça ainda Tá no meus melhores dias Não não dá nada não Ninho Não tem problema não tem problema Eu também não to no meus melhores dias Desde quando eu comecei a jogar Eu to falar pra você cara Faz tempo que eu não jogo cara Perdi as mães O pessoal vai olhar pra gola Mano no time dos caras só terminam o jogo 4 O resto é tudo altão Eles são tudo flatina aí agora E aí eu sou o que? Eu sou... Eu sou... Madeira? Madeira? É que nem eu e o Maurinho né Madeira É eu sou madeira Tem uns patina Tem um ouro Eu sou madeira cara Tcham Ah! Tcham! 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 Não tem nem como retomar essa joga Só mais 10 segundos Depois a gente tem que sair Só mais 5 segundos Os inimigos localizaram a bomba Preparar para ação hostil Mano, não tem que sair Tá vindo Ô Ninho, tá indo as respostas Tá indo Mano, eu dou um tiro na cabeça do cara Que eu não morro É, eles vão vindo. Nossa, só tá dois cara Nossa, mano, eu atirei na cabeça do cara velho, o cara não morre Eu tô falando Pô, que isso cara Pô, como é que pode isso cara Olha lá, o cara nem dano tomou velho Como é que pode Tá de brincadeira comigo mano Aí ó O smoke tá Tachou de bola cara Só que ele vai morrer aí, não sei não hein Vai morrer velho Vamos lá ver, vamos lá ver Vamos ver se a gente consegue aí Vamos encontrar um É um, é x1 aí, é x1 Aí é x1 X1 aí o bagulho vai ser louco Será que vai? Será que rola? Será que vai? Olha lá, olha lá Mano, essa Twitch aí tá muito estranha Não, tá zica isso daí Ô nin Ô nin Fala, fala, fala Eu atirei na cabeça mano É normal esse jogo bugado Eu atirei na cabeça Tchau 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 Tchau